Dura a realidade, né cara? Eliminação na Copa Sul-Americana, um time medíocre, um time covarde, né? Culpar o goleiro Lucão? Olha, eu sei que muito torcedor vai culpar o goleiro Lucão. Mas eu vou dizer pra você por que é injusto culpar o goleiro Lucão. O goleiro Lucão ia tomar um gol de qualquer forma, jogando do jeito que o Vasco estava jogando. Não dá pra você pegar e jogar com qualquer time, com três zagueiros, dois laterais fixos e dois volantes. Gente, eu cantei isso aqui o tempo todo, vai ser muito burro esse treinador português, mas ele é pouco não. Ele é muito burro, cara. Ele é muito burro. Tudo bem, o time do Vasco é limitado, o time do Vasco é fraco. Cara, não dá, cara. Eu postei algumas fotos do jogo que eu fui tirando aqui, porque me estressou o jeito covarde que o Vasco joga. Ele chegou a fazer uma linha de seis, seis jogadores atrás antes de tomar o gol. Observa aqui, olha a forma que o Vasco joga hoje. Olha o que virou o Vasco da Gama hoje. Isso com uma linha de cinco atrás, quase que o jogo todo. Agora uma linha de seis antes do gol. Olha que absurdo. Olha que time de vázia. Com jogadores horríveis. Aí já começa uma escalação errada. Entra com a porcaria do Ribamar. Cara, esse cara não é profissional, gente. A gente não dá pra jogar futebol. O Ribamar, o Pikachu. Meu Deus. O que o Pikachu fez em campo? Eu tô tentando aqui me controlar. Não vou falar palavrão, não vou me estressar. O que o Pikachu fez em campo, cara? Pikachu, Ribamar. O que o Sapinto quer com esses jogadores dentro de campo? É triste ver o que o Vasco virou. Então uma eliminação, pra mim, não é novidade nenhuma. Eu postei um vídeo até no Instagram falando que esperar que o mesmo esquema, o Vasco com o mesmo esquema, com os mesmos jogadores, jogando o mesmo futebol, se classifique na Copa Sul-Americana, era ter muita fé. Fé, definição, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Acreditar que o Vasco hoje, com o mesmo esquema, os mesmos jogadores, jogando o mesmo futebol, vai se classificar na Copa Sul-Americana, é sim uma prova de fé da torcida vascaína. E era isso que o torcedor tinha. Só fé, esperança. Porque sabia que, no fundo, não ia ter classificação. Porque o time é muito fraco, o time é muito mediu. O time é muito limitado. E ainda pega um treinador que joga covardemente, covarde, um treinador covarde. Hoje eu não vou falar de política, hoje eu não quero me estressar falando de política, eu quero falar aqui de futebol. Um time bizonho dentro de campo. Olha isso, olha, olha. Aí ele se propõe a jogar no contra-ataque, até muita gente fala, ah, mas se o Ribamar faz os gols, se o Torres faz os gols, a história tinha sido outra, ok. Mas você paga por correr um risco. Porque se você joga muito atrás, e os seus atacantes medíocres, merdas, vou falar, os seus atacantes merdas, não tem a capacidade de fazer o gol, para que adianta você jogar retrancado? Porque depois do segundo tempo, o time sobe as linhas para tentar atacar, tentar dar um sufoco, mas já é tarde, já está acabando o segundo tempo. Então é triste você ver o time do Vasco em campo, dar desespero, sabe? Dar aflição. Neto Boz jogando nada. Pikachu, o que é isso, cara? Aí tudo bem, diz que não botou o Léo Matos, porque sentiu o desgaste, não sei o ponto de que que o Léo Matos não entrou. Entra com um time, uma formação repetida, que não está dando certo, com um esquema que não está dando certo. Para jogar contra um time que não vencia sete jogos, um time argentino que não vencia sete incríveis jogos. O Ceará nunca tinha ganho, o Vasco meteu quatro. Gente, hoje o Vasco pode não ser o pior time do Brasil, mas joga o pior futebol, disparadamente, está faltando vergonha na cara desses jogadores. E o pior, não sei também, falar só dos jogadores, quando você tem um técnico tão burro, tão incompetente. Aí tem gente falando assim, ah, mas vocês estavam a favor desse treinador. Peraí, opa lá. Quem acompanha o meu canal, quem vê as lives lá do início, vê aí que eu falei, o Vasco tinha que trazer um treinador brasileiro, alguém para poder, que entenda do campeonato brasileiro, que entenda do time do Vasco, só que, vou deixar claro, para você entender, e não vir aqui me xingar, falar bobagem, só que quando contrata o Ricardo Sapinto, que ele mostra, que está com vontade, faz aquele vídeo com a camisa do Vasco, do Romário, o entusiasmo, eu falei, gente, não era o que eu queria, mas agora eu vou abraçar, é o treinador português, estou com ele e não abro, entendeu? Quero que ele venha, quero que ele se dê bem no Vasco da Gama, então vamos ter, não vamos atacar o treinador, não vamos bombardear, como ele vinha sendo bombardeado, vamos dar um tempo para ele trabalhar, mas cara, agora sim, agora a gente pode ver que, realmente, foi um erro, entendeu? Jogar pedra, jogar pedra depois da obra feita, é fácil, depois, é que se fala, o engenheiro de obra pronta, é muito fácil, então, eu era contra, quando contratou, passei a ser afabado, por quê? Porque eu sou Vasco da Gama nessa porra, sou Vasco, entendeu? Agora, é igual o presidente, ah, eu era contra o Campello, como o presidente, passou a ser presidente, eu sou Campello, por quê? Porque eu sou Vasco, eu vou ser contra o presidente Alexandre Campello, eu sou contra o Vasco da Gama, agora, a partir do momento, que ele está atrapalhando o Vasco, eu vou criticar, eu vou xingar, eu vou falar, o que eu acho, é a minha percepção, então, o time do Vasco, hoje, é um time covarde, covarde, eu acho que define muito bem, o que, o que é o time do Vasco hoje, tá? Uma falha do goleiro Lucão, ok, falhou, falei várias vezes, não está pronto, para ser titular do Vasco, convencei com um grande, Benemérito Mourão, que trabalhou a base do Vasco, durante muitos, muitos anos, falei na live, lá no Mineiro Vascaíno, falei na live, no Super Papo Vascaíno, falei na live, na torcida Vascaíno, e muita gente foi contra, falei, olha, o Lucão, não está preparado, para ser titular do Vasco, o Lucão, ainda vai oscilar, o Lucão, é um ótimo, excelente jogador, não vamos queimar, o cara agora, fazer dele, o pior dos jogadores do Vasco, entendeu, só que, é uma responsabilidade, muito grande, para ele, por quê, porque ele falha hoje, e ele sente o golpe, você viu que depois da partida, ele sentiu que ali, ele foi o causador, da eliminação do Vasco, o Vasco precisar, eu acho que o Vasco, o problema foi esse, jogar com o resultado, o Vasco, que jogar com o 0x0, um time medíocre, um time covarde, que tentou jogar, com o 0x0, e acabou vendendo caro, acabou vendendo caro, a teimosia de um treinador, acabou vendendo caro, a limitação de um elenco, e acabou vendendo caro, ai cara, não queria falar de gestão, não queria falar de política, mas campeão, vai para a sua conta, o time do Vasco, está abandonado, não adianta você vir fazer, áudio, vídeo, dizer que os outros, estão querendo, atrapalhar o andamento do Vasco, quem está atrapalhando, o andamento do Vasco, infelizmente, é a sua figura, que está tumultuando, tumultuando a transição, hoje, a gente vê aí, um time medíocre, que podia ter sido reforçado, tinha tempo para isso, mas infelizmente, não quiseram, é com esse time, que a gente vai para o Campeonato Brasileiro, é com esse time, que a gente vai brigar, para não cair, e para aqueles que acham, que é loucura, montar um time caro, essa eliminação, pode ter custado para o Vasco, 300 milhões de reais, por quê? Porque se o Vasco, ganha a Copa Sul-Americana, se tivesse um time melhor, se tivesse jogadores, uns três jogadores aí, melhores nesse elenco, o Vasco ganha a Sul-Americana, ia estar classificado, para o Mundial de 2021, e a FIFA vai pagar, 50 milhões de euros, 300 milhões de reais, só para participar do Mundial, então, é uma austeridade, que custa muito caro, para o clube, é uma austeridade, que custa muito caro, para o time, e é uma austeridade, que revolta, e acaba com a esperança, do torcedor Vascaim, parabéns, para o Vasco Austero, parabéns, para você que faz a política, do barato, do pé no chão, de estar tudo legal, daqui cinco anos, vamos ter um time maravilhoso, não vou me estressar, não vou falar palavrão, estou cansado, estou estressado, esgotado, de me revoltar, contra uma coisa, que eu vejo que não vai mudar, grande abraço para você, perdoa, o meu desânimo, fiquem com Deus, uma ótima semana, e saudações Vascaim.